Márcia, Márcia, por favor, Márcia, Márcia, por favor, um minutinho aqui, o que foi decidido? Nós vamos ser recebidos agora, então nós temos uma comissão, representantes da feira, a gente vai dar uma conversada lá e já já a gente vem aqui dar resposta para todo mundo. Vai subir você agora, acompanhada de quem? Do Tony, do Elton, dos vereadores, do secretário de governo e o líder do governo estão lá em cima para receber a comissão, para ter um desfecho de termos um equilíbrio dessas ações de decisão. Eu acho que não tem que ser ruim para os feirantes, eu acho que a gente defende o bem-estar da feira e dos feirantes. Uma boa sorte para vocês!